É, gente, Deus alem! Leve o nosso bíblos, para sempre estaremos em Jerusalém! É, gente, Deus alem! É, gente, Deus alem! Leve o nosso bíblos, para sempre estaremos em Jerusalém! Jerusalém! É, Jerusalém! Ele não é, gente, Deus alem! Jerusalém! Ele não é, gente, Deus alem! Ele não é, gente, Deus alem! É o nosso direito, nós sempre estaremos em Jerusalém, é o nosso direito, nós sempre estaremos em Jerusalém, é o nosso direito, nós sempre estaremos em Jerusalém. É o nosso direito, nós sempre estaremos em Jerusalém, é o nosso direito, nós sempre estaremos em Jerusalém.